Galera, vocês não vão acreditar, galera. Olha só quem que tá aqui, mano. Quem é esse Pokémon? Olha a cara dele, tá assustado o bicho, ó. Eu tenho medo. Bizzarrão mesmo. E vamos lá, vamos fazer o que a gente sempre faz e sempre aqui. Pô, cara, de novo, cara. Olha a carona dele, galera. É falta de remédio. A Lisa e quem é outro? Olha lá, a Maggie. Acho que é, esqueci, galera. Nem lembro. Que merda, hein. E vamos lá, galera. Ele pega a arma também, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Ava, é mesmo? O tamanho da barriga, velho. O tamanho da barriga. A barriga é tão grande que a arma entra dentro dele, cara. É mesmo, é? Tirou. A polícia não vem ainda, ó. Preguiça. Eu quero chamar a polícia pra ver o que que vai acontecer, cara. Eu quero mostrar pra vocês também, ó. O negócio também. Toma! Nossa! Ele sabe, galera. Sabe mexer com armas, ó. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Galera, deixa eu testar um negócio pra ver aqui. Sei lá. Olha isso, galera. Olha isso, galera. E aí? Puxi, xixi, 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 mano. Ui, 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 ui. Olha lá, galera, olha lá. Tão voando de carro. Oh, peraí. Como é que? Para, 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 para. Nossa. É lamentável. Ui, 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 ui. Tá lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Tão voando, não tô, 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 voando, não tô. Nossa! Nossa! Eita, eita. Nossa, olha isso, galera. Tamo voando, cara. Tamo voando. Simpsons previram, galera. U. Como eu posso dizer? U. U. Como eu posso dizer? U. Dois mil anos depois. Carros voadores acabam de acontecer. Peraí, eu quero descer. Peraí, tá bom. Vai, vai, vai. Pô, 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 pô. Ó, fugimos, galera. Bora. Bora. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Caraca, o que aconteceu, mano? Galera, será que a gente consegue voar? Ai, pera. Será que a gente consegue voar ali, ó? Nossa, vai ser muito da hora se a gente conseguir, cara. Pera. Galera, ó. Ó, a polícia vindo aqui, ó. Peraí, eu quero muito fazer isso com o carro da polícia, que eu acho que o carro da polícia é mais resistente. Isso aqui é meu bostinha, né, ó. E, galera, ó. Ah, sai da frente, mano. Ó, o cara tá com arma ali. Eu não mostro o dedo pro velho. Eu não estou sozinho, ó. Vai, 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 galera. Vai, galera, vai, galera, vai, galera. Nossa! O que é isso? Oxi! Tô voando, galera. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Nossa, que bosta. Nossa, agora que a gente não... A gente não vai conseguir sair daqui mesmo, galera. Da hora que o Bart podia atirar, né? Seria da hora, né? Ó. Ó, ó, tô atirando, tô atirando, galera. Nossa, eu tô voando agora que eu vi. Não, não, não. Não quero voar alto, não. As opções previram a tecnologia futura. E a gente vai bater agora. Não, 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 não. Caraca, galera, olha que louco, mano. Tem na descrição pra vocês baixarem, que é muito da hora. Ó, 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 ó. Tô rapidão, galera. E como usar aqui? Nossa, ó, ó. Olha o Bart. Trulhi! Vai, mano, cadê? O carro ali, o carro ali. Vai explodir. Sumiu, galera. Sumiu, sumiu, sumiu mesmo. Daqui a pouco ele aparece aí, galera. Cadê ele? Não, mas... Olha essa barriga do Homer, galera. Olha isso aí, ó. Olha isso aí, ó. Tá se mexendo, mano. Parece que tá dançando. Sumiu. Ah, agora você aparece, né? Só porque eu falei, ó. Aí, ó, galera, ó. Mano, que da hora, cara. Cadê a polícia? Olha eles ali, ó. Cadê? Cadê o seu carro, mano? Cadê o carro deles, né? Seu carro, não. Vai, 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 vai. Nossa, tá pegando fogo. O que que é isso? Tá pegando fogo. O que? Falou, 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 galera. Falou, galera. Ó. Nossa. Tá explodindo tudo. O que que tá explodindo, gente? O que que tá explodindo? Corre, galera, ó. Olha o tamanho da cabeça. Nossa. O que que é isso aqui? Beleza, a gente tá voando. A gente tá voando, galera. Ó. Ó. Vamo, galera. Caramba, que bizarro, mano. Nossa, a polícia vindo. A gente vai bater. Não batemos, não. Nossa, a gente tá voando, cara. Não. A gente vai cair em cima da polícia? Sério isso? Não. Vamo, vamo, vamo. Caraca, que louco. A gente vai bater na polícia. Nossa. Sai. Nossa, o que que aconteceu? Bate na cabeça. Não. Que bizarro, cara. Mano. Olha o tanto de polícia, galera. Sério. Olha isso. Boa. Aê, galera. Aê, aê, aê. Beleza. Ai, não, 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 não. Não é, não. É, não. O que aconteceu, cara? A gente matou o cara. Foi isso? Só matamos o cara, né? Entra aqui nesse carrinho aqui, ó. Esse carrinho de... Não. Nossa, o carro... O carro não. O cara, né? Tava ali mesmo. Eu sou ladrão, rapaz. Vamo. Vamo, galera. Olha isso, que da hora, mano. A gente tá voando, galera. Nossa, olha isso. Que da hora. Não, que da hora. Nossa. O que eu fiz com o carro, mano? Olha o que eu fiz com o carro, velho. Você vê, né? Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. E um carrinho, galera? Olha. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Ah, não, galera. Caramba. Mano, eu tive uma ideia, galera. Não, 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 não. Pera aí, pera aí, galera. Pera aí, galera. A few moments later. Olha isso aqui, galera. Será, mano? Será, galera? Não, 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 não. Será? Não, o que que é isso? Ah, ele não voa. Ah, não, ele não voa. Ele voa sim. Ele voa sim. Mas voa só um pouquinho, né? Ah, galera. Poxa, hein? Podia funcionar, hein? Não, seria muito bizarro, cara. Não, mas... Eu acho que ele funciona só na água, né? Ah, galera. Poxa, hein? Queria que funcionasse, mano. Seria... Um carrinho. Um carrinho. Para. Para, por favor. Não. Para, por favor. Não. Não, galera. Por que, velho? Ali, ó. Um carro ali. Pô, galera. Era isso que eu queria, mano. Eu quero sair daqui, velho. Eu quero ir... Eu quero ser um livre. Eu quero ser um... Um homem livre, velho. Vamos lá para a cidade, galera. Vamos embora. Vamos roubar esse carro aqui mesmo. Vem. Vem, Bart. Vem, Bart. É o nosso carrinho agora. Nosso carrinho da paz. Olha, ele tá todo bugadão ali. Olha lá, lá, lá. Vocês viram? Ele tá todo bugadão ali. Vai, Bart. Vai, Bart. Vai, 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 vai. Não temos tempo, cara. Não temos tempo. Calma. Meu Deus! Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Não! Ah, não. Tá de brincadeira. O Bart ainda foi atropelado, cara. Como isso? Como na primeira... Cala a boca! Não, galera, não, galera. Não, 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 não. Tá tudo ficando doido, galera. O Bart tá atirando num lugar que nem existe. Eu sou atropelado 200 vezes. Será que ele sobe, galera? Vem lá! Meu amigo! Ai, ó! Tamo conseguindo. Olha isso que bizarro, galera. Mano, daqui a uns dias, galera, a gente tá fazendo um... Olha isso! Mano, que bizarro, cara. Não, 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 não. Aí já é demais, galera. Aí já é demais. Aí já é demais. Sério, não. Sério, sério. Olha isso, mano. Tamo voando. Por aqui, ó. Falou, galera! Vamos, 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 vamos. Boa! Cara, com o nosso barco ali, que bizarro, galera. Olha! Ele só voa, né? Ela só sabe voar, galera. A bicicleta voadora. É a bicicleta do filme do ET! Até a polícia do Mietal tá vindo, cara. Não, 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 não. É a bicicleta do filme do ET, galera. É verdade! Ela sai voando pela... Pelo... Negócio verdade, né? Poderia fazer um shorts desse. Vou tentar fazer, galera. Se eu conseguir fazer, mano... Nossa, você tem que deixar muito like, cara. Se eu conseguir fazer os shorts da bicicletinha voadora do ET, cara. Olha lá. Ó, 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 ó. Nossa, cara! Aonde eu fui parar? Olha onde eu fui parar, cara. No pior lugar possível. Daqui a pouco a polícia tá aqui, mano. Não, galera. Aí já é demais, né, cara? Aí já é... Aí já é demais, cara. Eu vou... Sistema... Ah, velho. Eu tenho que fazer isso mesmo. Não tô nem aí, ó. Olha se eu não vou atirar aqui, ó. Pô, 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 pô. Dois mil anos depois. Não, olha isso aí, galera. Não, aí... Aí tá doidão. Olha isso aí, galera. Simpsons previram a tecnologia, cara. Previram a tecnologia. Tecnologia... Bala, mano. A tecnologia dos carros voadores. E das bicicletas voadoras. E dos barcos voadores. Meu Deus, o que que aconteceu aqui? Eu voei aqui. Mano. Não, galera. Não, galera. É aqui. O que que tá acontecendo aqui, mano? Sei lá. Não, vamos pegar o caminhão de sorvete, galera. Fica aqui. Para aí. O barco sumiu, galera. Ele foi embora. Falou, falou. Roubamos o... O carro de sorvete, né? Parabéns. Parabéns, Gabriel. Ó, pera aí. Deixa eu voar mais um pouquinho. Não, vamos, galera. Que que é isso, mano? Olha isso, cara. Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Ele voou. Ele voou. Ele subiu, velho. Ele tá voando, mano. Eu tô voando com o carro de sorvete no GTA, cara. É... Você vê o nível que os scripts chegaram, né, galera? Eu bati com... Galera, olha isso aí, mano. Do caminhão de sorvete que eu termino o vídeo. É isso aí, galera. Esse foi o Homer e o Bart. O Bart sumiu. Eu vou tentar trazer ele aqui. Calma aí, galera. Vou tentar trazer... Aí, galera. Consegui trazer ele aqui. Teleportei ele pra cá. E é isso, galera. Falou. Falou, policial. Falou, galera. Falou. Polícia. Ele bugadão, cara. Falou, Bart. Uhul. É isso aí, galera. Falou. Uhul. 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 O que é isso?